Tava pensando aqui, faz hora que vocês não acompanham eu fazer meu almoço, né? Então vamos acompanhar hoje, falando conversando aqui. Fazer, a gente, eu tô, na verdade, vocês sabem que eu venho fazer vídeo assim quando eu tô todo apurado, né? Tô todo cheio de as coisas aqui, cheio de serviço, não tô dando conta de fazer nada. Eu falei assim, ah, então eles vão ter que ver eu cozinhar hoje pra ver como que eu vou fazer. Arroz já tá feito, fubá, isso aqui é um arroz de ontem. Não tá azedo, porque agora entrou calor, e a gente que é pobre não tem sorte, né? Pra azedar um arroz é facinho. Mas isso aqui não tá azedo não, isso aqui tá louco de bom pra comer. Bom, hoje eu vou fazer, primeiro eu vou fazer uma linguiça, deixa eu pegar uma linguiça aqui. Isso aqui é linguiça de frango, devia ser linguiça de galo, né? Tirar dois gomos de linguiça aqui, pra fritar na airfryer. Eu acho uma delícia a linguiça de frango, que a gente não fica rotando depois, não fica lembrando da linguiça, né? Você pode até lembrar da linguiça, mas não dessa. Ai que baixa, né? Deixa eu cortar ela aqui em trocinhos, fica melhor pra fritar. E eu acho linguiça de frango uma delícia. Fui, bá, essa aqui da marca Pérola. Não dando pérola no meu rim, tá ótimo. Comprei lá no mercado a última compra que eu vim fazer. Deixa eu colocar aqui, no airfryer, e deixar fritando, enquanto eu vou fazendo o resto das coisas aqui. O resto das coisas não, na verdade eu só vou fazer uma maionese. Calma aí que eu já conto pra vocês, boba. Que eu fui outro dia lá no mercado, comprei uma seleta de legumes. Eu queria comer seleta de legumes pra fazer salada, na verdade. Daí eu peguei essa aqui, ó. Cadê? Tá aqui na geladeira. Seleta de legumes não é deixar na geladeira, mas como eu vou fazer uma maionese hoje, eu deixei lá. Daí, a hora que eu abri ela, veio só batata. Daí eu falei assim, meu Deus. Mas só veio batata, praticamente. Essa aqui é uma seleta que vem batata, cenoura e ervilha. Só que eu achei que vinha mais cenoura e vinha mais ervilha, a hora que eu fui abrir, só batata. Daí eu pensei assim, nossa, mas dá pra fazer uma maionese com isso aí, talvez. Talvez, não, talvez. Então, eu abri aqui, fubá, deixa eu tirar a água, tirar bem a água dela. Daí eu pensei, vou fazer uma maionese com ela sim. Vem batata, vem. Mas maionese dá tão trabalho, fubá do céu. Tem que cascar a batata, tem que cortar, tem que cozinhar. E essa aqui já vem. Deixa eu tirar, tá com muita água, tá que nem joelho de velho, só água. Bom, agora tá pronto, ó. É isso mesmo, praticamente só batata. Daí eu pensei, vou tentar fazer a tarde da maionese com ela. Então, coloquei aqui os negócios. Vou colocar uma azeitona também, como quem não quer nada. Que a azeitona é uma delícia, né, fubá? Pegar algumas aqui. Não pode pegar com a mão, porque senão a aze é do resto, né? E vou cortando picaninha as azeitonas pra pôr ali na nossa maionese. Gente, já começaram a pedir voto na cidade dos seis? Aqui na minha cidade já tá toda a turma na frente da casa pedindo voto. Isso, os que pedem voto, né? Que tem gente que em vez de pedir voto só joga o santinho por cima do portão da gente. Só hoje o cara tem oito papel ali. Daí se chove, gruda tudo aquele papel no chão, não há vassoura que varra. Vai, cuidado da dona de casa, já tá cheio de coisa, cheio de problema, cheio de serviço. Tem que ficar catando papel grudado no chão ainda. Não dá um ódio? Meu Deus do céu. A eleição passada, não sei nem se eu devia contar, mas eu podia contar sim, que a pessoa com certeza não tá assistindo. Veio uma moça pedir voto aqui. Ela junto com a vereadora, ela tava apoiando a vereadora. Daí, ela falou assim, ah, você é o fubá, né? Nosso youtuber da nossa cidade. Daí caiu a azeitona. É, zoiuda. Deixa eu lavar ela aqui, não vou perder não. Ela falou assim, você é o fubá, né? Nosso youtuber. Acompanho todos os seus vídeos, assisto todos os dias. Sei tudo sobre você. Você é um amor de pessoa, você é uma maravilha. Você é uma pessoa que merece muito o que você tem. Você já tá com 300 mil inscritos, não tá? Eu falei, moça, eu tô com um milhão de inscritos e pouco. Na verdade, ela não acompanhava bosque nenhuma, né? Eu disse bosque, viu? Ela não acompanhava, porque senão ela sabia quantos que eu tinha. Ela não sabia nem o vídeo que eu tinha postado no dia, fubá. Daí, tipo assim, veio agradar eu pra ganhar meu voto. Não adiantou nada, caiu do cavalo, né? Montou na mula e caiu na égua. Daí eu falei assim, meu Deus, como que a pessoa... Se um candidato já começa com mentira, daí não adianta nada, né? Hoje mesmo postei um negócio lá no Instagram. Aliás, gente, vocês têm que me perseguir no Instagram, viu? Persiga lá, boba, não custa nada. Tá aí sem fazer nada mesmo, né? Em vez de ficar falando de candidato, falando da vida dos candidatos, me persiga lá. Daí, eu penso assim, a pessoa veio prometer que ia ajudar, que ia fazer não sei o quê. Agora eu penso, se a pessoa não ajuda nem a família, você acha que vai ajudar o povo depois? Eles querem que o povo se lasque. Lembrando que não é todo mundo, fubá. Tem muita gente séria que tá na política, isso aqui é cani. Cani, vocês vão perguntar o que que é? Tem no mercado, fubá. É uma imitação de carne de caranguejo, diz. Mas é peixe. Ele já vem pronto, eu só deixo congelado lá. Daí quando eu for fazer salada ou uma coisa, eu corto ele em fatinha e põe na salada. Eu acho que tem um sabor tão gostoso, quem gosta de peixe acha que vai gostar. Tem que experimentar um dia. Não é caro, não é barato. E daí, fubá, o que que eu tava contando pra vocês mesmo? Vocês viram uma falação aqui que eu já nem sei mais. Eu penso assim, não ajudou nem a família? Você acha que vai ajudar o povo? Como eu falei pra vocês, tem gente que é sério, tem gente que realmente tá querendo ajudar o povo. Mas a gente tem que tentar saber, né? E daí as pessoas falam assim, nossa, mas não muda, é sempre igual, é a mesma coisa. Já não acredito mais em política. Não muda, porque nós não muda. Aqui na minha cidade, por exemplo, quando tem eleição, o povo vai, eu quero mudança, eu quero melhoria. Mas daí o povo vai lá com dinheiro e compra o voto. E pior que os danados, eles vendem o voto, eu não sou contra pegar o dinheiro, eu também pegaria, fubá. É crime, é crime, mas a gente sabe que todo mundo faz. Não adianta a gente se fazer, né? Todo mundo faz o negócio de... Todo mundo não. A maioria faz o negócio de comprar voto e vender voto. Eu mesmo tô vendendo o meu qualquer coisa, querido, mentira. Mas dependendo da proposta, eu vendo sim. Mas lógico, eu não vou contar se eu vender, né? Tem que ser na bocas miúdas. É isso que eu tô contando pra vocês, tem que ser em bocas pequenas. Não que eu tô falando pra vocês comprar e vender voto, gente. Senão eu vou ser processado, não posso fazer isso. Mas o povo da minha cidade, eles pegam o dinheiro, só que eles votam naquela pessoa que eles compraram. Eles querem ser honestos nesse ponto. Mas quem compra voto já não é honesto desde o ponto que tá comprando voto, né? Então eu, se fosse essas pessoas que vendem voto, eu não vendo meu voto, fubá. Mas eu, se fosse essas pessoas, eu não julgo, porque, né? Às vezes a gente tá precisando de dinheiro e eu acho oportunidade. E eu já passei por isso também. É questão da necessidade. Mas eu, no lugar, eu pegava o dinheiro, mentia que eu ia votar. E na hora de votar, votava pra quem eu achava que merecia. A gente tem que votar com pessoas que você acha que vai trabalhar pra cidade. Não a pessoa que te deu dinheiro. Se a pessoa comprou o seu voto, quer dizer que ali já tá errado. Quer fazer seu portão? Quer levantar seu muro? Quer trocar o vaso sanitário? Faça, fubá. Mas, né, saiba que você não precisa falar a verdade. O voto é secreto, boba. Eles não vão nem saber. Bom, isso aqui é cebolinha. Ai, só os gomos, parece capim, né? Só o gomo da cebolinha colocar aqui também, pra dar um saborzinho, né? Na nossa maionese. E eu acho uma delícia assalar a maionese, assim. Só que na hora de pôr a maionese, não pode ser qualquer maionese, né? Eu tô colocando essa daqui, parece que eu tô fazendo propaganda, mas não é, não. Se não for a maionese de uma marca, que ela seja mais durinha, parece que não fica bom. Que tem umas que são saborosas, mas é um mijo, né? É uma água. Daí não adianta muito. Então, se colocar assim, ó. Daí dá pra fazer uma maionese boa, bem encorpada, né? Será que maionese tempera? Isso que eu não lembro. Você tem que pôr tempero? Eu acho que tem que pôr, né? Será que eu tenho ali uma coisinha? Ah, e tem aquele temperinho japonês que vocês devem pra mim, que é de salada. Eu acho que vai bem com maionese. Colocar aqui. Não há de ser nada. Olha, já tá bonito, gente. Dá super certo fazer maionese assim, viu? Olha, se você tiver na sua casa no apuro, na correria, faça desse jeito que você não vai se arrepender. Sua família vai adorar. Falei assim, nossa, que maionese rápida. Eu nem vi você cozinhando a batata. Falei assim, ah, querida. Eu sou a dona de casa do ano 2000. Um coco, duas leite boas e um bom brilho. Olha, já saiu a maionese aqui. Deixa eu experimentar. O tempero, me vê. Olha, podia ter colocado o ovo aqui também, né? Ah, mas a carne tá fritando ali ainda. Deixa eu fazer o ovo. Que maionese, quando tem ovo, fica gostoso também, né? Colocar a aguinha aqui. Colocar a tampinha. Dois ovos. Vamos tampar aqui. Colocar na tomada, só ligar o botão. Peraí que eu já volto com o ovo cozido, boba. Pronto, já ficou pronto aqui, fubá. O bolo dessa maquininha, que a hora que o bolo, eu ia falar o bolo. A hora que o ovo fica pronto, ela desliga sozinha. Mas foi uns 12, 15 minutos aqui. Deixa eu tirar o ovo pra passar na água aqui, pra dar uma esfriada. Eu ganhei de vocês de presente, viu? Mas se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem. Eu acho super prático, porque não tem perigo você esquecer. Igual eu esqueci o ovo e fui caminhar. A hora que eu voltei, tava quase torrado aqui tudo. Quase pegando fogo na casa. Daí, pelo tanto da água, você escolhe. Você quer o ovo mais durinho, mais molinho. Daí, como eu falei, a hora que terminar de cozinhar, ele desliga sozinho. É que nem fazer arroz na panela de arroz, sabe? Deixa eu descascar o ovo aqui. Como o meu é pouco a maionese, vou colocar um ovo só, fubá. Tá bom já, né? Ó, bem durinho. Essa maquininha é uma benção na vida da dona de casa. Olha lá, ó. Ninguém diz. Agora é só misturar aqui também. Não vale ser nada. Bom, tá pronta a minha comida, fubá, praticamente. Já terminei a minha refeição. Agora é só pegar o arroz aqui. Pôr no prato. Se reza arroz, né? Pôr aqui. Pegar a carninha. Ai, fubá do céu. Olha lá. A carne diminuiu tudo. Coloquei uns caros bonitos, graúdos aqui. Porque era linguiça de frango e virou uma linguiça de pintinho. Meu Deus, olha lá. Foi embora. Ai, que desaforo. Pôr a maionese no prato, né? Hum, eu tenho um amigo que quando eu era criança você falava marionese. Vamos comer marionese. Ai, que delícia. Ninguém diz. Colocou agora um pouco de frikake de wasabi. Vocês perguntam pra mim o que é frikake? É furikake, fubá. É um temperinho japonês que você põe por cima da comida, que eu acho uma delícia. Aqui em casa tem de ovo, tem de salmão, tem de outro peixe, que eu não sei que peixe que é. Tem de wasabi. Vou até deixar o link aqui pra vocês quiserem comprar. Só põe em cima do arroz que tá pronto e come. Daí fica um temperinho diferente, sabe? Pra você que não quer comer a mesma coisa todo dia. Agora eu só vou derramar aqui um chá de lixia, que eu acho uma delícia fubácio e chá de lixia aqui. Parece que é suco, sabia? É gelado. Ué, cadê o garfo? Eu vou comer com a mão, com a unha? Vou experimentar o arrozinho com o frikake. Hum, delícia. A linguiça, se eu soubesse que ia diminuir desse jeito, ia ter feito quatro gomos. Hum, mas tá gostosa. E a nossa maionese mais facinha do mundo. Hum, que maravilha. Olha, e faça a maionese na casa de vocês, pra vocês verem. Hum, louco de bom, fubá. Arrasei no meu almoço hoje, querida. Hum. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham sido divertido. Vou almoçar aqui. A sorte que vocês gostam de ver meu almoço, sabia? Eu venho fazendo, antes de conversar, porque daí ainda dá tempo de fazer meus vídeos, né? Olha o negócio de iluminação aqui atrás, ó. Agora eu tô usando o sol pra iluminar a cara de vocês aqui. A cara de vocês não, a minha cara, pra vocês poderem me ver. Vou terminar de almoçar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu um fuçada, fubá, como quem não quer nada. Chama a gente pro canal, vou ficar feliz. Traga sua vizinha, um vendedor de rede, um vendedor de bacia. Uma pessoa que estiver pedindo voto da sua casa agora, já... Ele dá um santinho, você já deu meu canal, já faz se inscrever. Agora, se você tá inscrito no canal, fubá, então não vou votar. Faça chantagem, buba. E sorria sempre, viu? Gente do céu, pois agora que eu percebi que eu fiz o vídeo inteirinho descabelado, não tinha penteado o cabelo, meu Deus do céu. Agora que eu fui ali escovar o dente, eu batei os olhos no espelho e tava que nem o ravegar. Falei, senhor, que vergonha. Ai, fubá, vocês me desculpem, é a correria do dia a dia. Nem percebi que eu tava descabelado, buba. Nem des... Ai, que vergonha, meu Deus. Esses dias mesmo eu critiquei uma youtuber que disse que nem penteia cabelo mais pra fazer vídeo. Olha, o castigo veio a cavalo e eu hoje fiz o vídeo descabelado. Ai, sim, foi a melhor que tava junto, né? Ai, fubá, desculpa, eu... Da próxima vez eu vou prestar atenção. Fiz o vídeo descabelado, tá um desmanzelo que só Deus pode ter piedade. Tchau, fubá, até o próximo vídeo. Pintei essa cadeia, viu?